Gente, veja isso! Marido descobre traição ao ver botas masculinas em foto postada pela mulher. Isso mesmo, uma mulher que estava viajando a trabalho, resolveu enviar ao marido algumas fotos suas sensuais pela rede social. No entanto, ela não contava que em uma das imagens apareceria um par de botas masculinas, supostamente do seu amante. De acordo com o jornal Metro, a mulher, identificada como Chelsea, fez a foto em um quarto de hotel e as botas apareceram embaixo de uma mesa, onde estava uma televisão. Diante do fragrante, o marido da mulher se mostrou decepcionado.